Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Começo por saudar os mais de 5.500 subscritores desta petição que aqui se encontram, alguns em representação, e que, como já foi aqui explicado, pedem ao Parlamento que interceda junto do Governo para manter a sede da Escola de Gestão do Instituto Politécnico Social Branco, a Idenhá Nova, e que assim aconteça com a autonomia pedagógica, administrativa e científica. A história é relativamente fácil de explicar. Em 2019, o Conselho Geral deste Instituto Politécnico desencadeou um processo de reorganização, supõe-se que para ter uma estrutura mais eficiente desta organização, e, de verdade, seja dita, tem de facto legitimidade e autonomia para o fazer ao abrigo do Regies. Mas, como dessa reorganização se pretende a extinção de unidades orgânicas, a alteração de designações, a mudança de uma sede e a alteração da oferta formativa, para tudo isto é precisa autorização da tutela. No caso, em concreto, pede-se que esta reorganização faz passar de 6 para as 4 escolas e extingue a sede da Escola Superior de Gestão, que existe atualmente, a Idenhá Nova. Segundo a pergunta que o CDS dirigiu ao Sr. Ministro ainda no ano passado, o Governo respondeu-nos que, de facto, até ao final de 2020, não tinha tido nota oficial de nenhum pedido desta natureza. E, de facto, isto acontece porque só em 10 de fevereiro, já deste ano, é que foram aprovados os novos estatutos que criam, então, estas 4 novas escolas e que, portanto, só nessa altura é que foi enviado para a apreciação do Sr. Ministro Banel Eleitor o processo e, ao que sabemos, por não ter melhor informação, até hoje não foi ainda homologado. Nessa mesma altura, a finais de fevereiro, a Assembleia Municipal, por iniciativa da bancada socialista local, mas também por unanimidade da representação da Assembleia Municipal, votou uma moção para a permanência da futura Escola Superior de Informática e Gestão em Ideia Nova. E, portanto, o que está em causa neste momento é um conjunto de princípios que têm que ser equilibrados. Por um lado, há, de facto, a autonomia da instituição para gerir de forma eficiente as suas unidades orgânicas e decidir, pela oferta formativa mais adequada, por um lado, à geografia em que se encontra, ao corpo docente que dispõe e ao orçamento também que dispõe, mas, por outro lado, igualmente importante, é preciso cumprir a missão dos institutos politécnicos que implica um compromisso com a coesão territorial e o desenvolvimento, como aqui já foi dito, dos territórios de baixa densidade. E, no caso, numa população de 8 mil pessoas, mais coisa, menos coisa, há 500 jovens que frequentam esta escola e isso, inegavelmente, tem relevância tanto para o desenvolvimento económico como para o desenvolvimento social local e não pode e não deve ser ignorado. Sabendo que o Sr. Ministro Manoel Leitor é um ministro sensível à questão do interior, até tem uma política que nós aqui contestámos, promotora de um aumento das vagas nas instituições do interior por redução das vagas do litoral, e sabendo também que, em carta, que em resposta ao CDS, o Sr. Ministro Manoel Leitor, ou por ele, se afirma que, e cito, o Governo considera que a coesão territorial corresponde a um objetivo fundamental do desenvolvimento territorial e constitui um dos fatores essenciais no fomento da competitividade do tecido empresarial e na atratividade do território e, portanto, é fundamental para a redução das disparidades entre as regiões. Portanto, sabendo que é esta a compreensão que o Ministério tem desta situação, porque esta resposta tinha que ver com uma pergunta sobre a ganha nova, parece-nos estar mais ou menos tranquilo aquilo que a petição pretende. E aquilo que o CDS recomenda em sequência é que o Sr. Ministro seja consequente com esta afirmação e procure arbitrar esta situação, diligenciando, junto do Instituto Politécnico de Castelo Branco, no sentido, por um lado, manter a sede da ganha nova e, igualmente importante, que desenvolva e mantenha uma oferta adequada de cursos para que se encontre uma solução que seja, por um lado, justa para a instituição, mas, sobretudo, potencialmente um potenciador do desenvolvimento local em benefício das pessoas que habitam e estudam em ganha nova. Muito obrigada.